11 horas e 50 minutos, se você que tem do outro lado já mandou sua foto com a sua mensagem para o seu paisão pelo Facebook, a gente está aqui com o kit da Talian Cosméticos H2O Evolution, só para os papais, hein? Então manda sua foto e manda sua frase bem caprichada, que você e o seu paisão aí, olha, o que o seu pai vai ganhar aí, a gente está vendo o cotovelo do Bruno, mas o que importa é que está ali o kit da H2O Evolution, tá? Ah, fica ligado e manda sua foto e manda sua frase, super frase. 11 horas e 50 minutos, agora quem vai dar uma dica especial para você que tem do outro lado é o Valdir, e ele vai falar do Hipermeno. Olá, Márcia, muito boa tarde, boa tarde para todos. Falo direto da loja Hipermeno, aqui na Floriano Peixoto 215, no centro de Manaus. O seu Joaquim sofreu um AVC, ficou até mesmo em cima de uma cama, usando depois uma cadeira de rodas. Aí ele viu a propaganda do Hipermeno, porque ele tinha muitas câimbras. Ele decidiu comprar o Hipermeno. Veja o que ele vai dizer agora, depois de tomar o Hipermeno. Seu Joaquim, como eram as câimbras do senhor, seu Joaquim? Maltratava demais a câimbra, Deus o livre, era horrível a dor. Foi brincar menos pés, que era uma coisa horrível. E aí, mas agora depois comecei a tomar o Hipermeno, a mesma coisa melhorou. Melhorou mais uns 80% ou mais. A câimbra sumiu e eu comecei a andar também. Cliente satisfeito. Sabe por quê? Eles estão tomando o verdadeiro Ômega 3. Não se deixe enganar, compre agora o verdadeiro em nossas lojas. Na Grande Circular, no Shopping Cidade Leste. No centro, Floriano Peixoto 215. Fica embaixo ali do antigo Hotel Amazonas, pertinho do Hardway. Mas se quiser, é só ligar. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. Obrigada, Valdir. Olha só, gente, são 11 horas e 52 minutos. Vamos trocar de assunto aqui, né? Vamos falar de uma coisa muito séria. Os estupros contra as crianças e adolescentes têm acontecido com frequência aqui no Amazonas. E a maioria dos crimes ainda é cometida pelos próprios parentes. Olha só que coisa feia, né? Que absurdo. Principalmente pais, tios e até avós. E em alguns casos, as vítimas acabam contraindo o vírus HIV. Vamos acompanhar nessa reportagem da Priscila Mello e do repórter cinematográfico Maurílio Rodrigues. No olhar, o medo. Essa menina de 9 anos foi abusada sexualmente pelo marido da avó, que já tinha um relacionamento com um homem há mais de um ano. A vítima morava com eles dois. Ela passava o dia na casa da tia, enquanto a avó e ele iam trabalhar. A avó chegava em casa só à noite, mas nesse dia chegou mais cedo e viu tudo. Quando eu abri a porta, eu vi ela sentada na beira da cama, com a mão cruzada e olhando fixo assim para ele. E ele com as partes íntimas dele expostas, esfregando nela. Só que ela estava de short, ele não deu tempo. Ela me contou também, contou para a delegada, que ele deitou em cima dela e ela empurrou ele, mas como ele era muito pesado, aí ele não conseguiu fazer, porque eu cheguei bem na hora mesmo. Mas foi bem na hora que eu abri a porta, que eu vi ele esfregando as partes dele em cima nela. A maioria dos casos de abusos sexuais contra menores de idade é praticada pelos parentes. Este ano, um homem foi preso por estuprar a própria filha, uma adolescente de 15 anos. Ela ficou grávida dele e confessou à polícia que o pai a abusava desde os 13 anos. E quando recusava manter relações sexuais, a vítima era espancada. Já em abril, uma menina de 11 anos contraiu o vírus HIV, depois de ser estuprada pelo próprio tio na casa onde morava. Os abusos foram comprovados depois de exames. Ela foi diagnosticada com tuberculose em estado avançado por causa do HIV. Mas esses casos também são feitos por pessoas desconhecidas. A maioria é intrafamiliar. Porém, os últimos flagrantes que tivemos, as crianças foram abordadas no caminho da escola, foram abordadas por vizinhos. Então, assim, não é só intrafamiliar. A maioria é intrafamiliar, é de alguém conhecido da vítima, mas existe também aquele que é de um vizinho, é de uma pessoa desconhecida, é de um agregado, é de uma pessoa que a criança só viu uma vez. Em 2016, só na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, foram registrados 950 casos de estupros. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, este ano, 164 vítimas foram abusadas sexualmente. Mas esse número pode ser muito maior, porque ainda tem gente com medo de denunciar. Porque quando é familiar, nós temos aí um manto de silêncio, um tabu envolvendo uma dependência emocional, por vezes dependência financeira. Então, a dificuldade de sair do seio familiar é mais difícil. Quando é fora da família, tem-se uma facilidade mais da vítima a falar. Em alguns casos, essas crianças são levadas para abrigos. Quando essas crianças que têm seu direito violado, elas são encaminhadas para o Conselho Tutelar, ou através de denúncias pelo Disque 100, ou alguém que vai pessoalmente e faz a denúncia. A partir daí, o Conselho Tutelar da zona verifica a situação, faz uma visita, e se a situação for verídica, eles entram em contato com o Juizado da Infância e Juventude, que determina que essas crianças sejam retiradas imediatamente. Neste abrigo da zona sul de Manaus, eles atendem cerca de 60 crianças e adolescentes. E desse número, 70% foram vítimas de abuso sexual. Por isso, eles recebem apoio psicossocial para tentar superar esse trauma. Elas chegam bastante fragilizadas emocionalmente, traumatizadas, inseguras. O que é comum esse tipo de comportamento, insegurança, desconfiança, agressividade. E nós fazemos de tudo para que elas possam se sentir no local aconchegante, acolhedor, que elas possam se sentir protegidas. A pena de prisão para quem comete o abuso sexual contra menores de idade é de 8 a 15 anos. Mas depois de um crime como esse, o prejuízo maior é o trauma dessas crianças, que vão lembrar para o resto da vida que já foram vítimas de estupro. E olha, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Os familiares, na maioria das vezes, acabam não tomando conhecimento dessa agressão que não tem tamanho. Acho que é uma das piores agressões que se pode cometer contra uma criança. É violar o corpo dessa criança. Como é que a comunidade pode achar? Como é que a comunidade pode ajudar? Ajudando, denunciando. Denuncie. Porque a gente não pode deixar que as crianças se traumatizem e adoeçam por causa da loucura na cabeça de pessoas que são doentes. Pessoas psicopatas que sentem atração por um corpinho frágil, delicado e inocente, como é o corpo de uma criança. Eu estava conversando com o Bruno Fonseca ainda há pouco aqui, que a gente estava aqui junto acompanhando a matéria e assistindo essa reportagem. E a gente estava aqui comentando que absurdo isso tudo, né, Bruno? Absurdo, Márcia, é absurdo mesmo. A gente acompanhou aí na matéria da Priscila Melo, do Gato Júnior e do Maurílio. Como é que é trabalhada a mente dessas pessoas, né, Márcia? Como é que essas pessoas têm a coragem de fazer um ato, porque isso é um ato criminoso, aliciar um menor, aliciar um parente menor. E aí um dos casos que mais tocou, inclusive a gente fez aí a apresentação, né, em abril desse ano de um tio que estuprou a garota e ainda passou o vírus do HIV. E o pior ainda, que os familiares, eles tinham medo de denunciar e ainda pensavam que era coisa da cabeça da criança. Aí a gente não sabe quem é mais doente, se é o cara, se é o tio que fez isso, ou se é a mãe que não teve a coragem de denunciar, que não teve a coragem aí de levar um passo à frente e acreditar na própria filha. A gente viu aí que são mais de 900 casos que acontecem aqui na cidade de Manaus de estupro, de estupro contra crianças e adolescentes, Márcia. Mas a violência, ela não é só na capital, não. Ela também é no interior. Não é isso, Márcia? É, e a gente acabou de trazer informações lá de Parintins, Tadeu de Souza vai voltar de novo lá de Parintins, trazendo outra informação de polícia, porque a polícia de Parintins prendeu uma mulher de 21 anos acusada de ter espancado a filha de 3 anos de idade. Violência praticada pela mãe, nós estamos trazendo violência praticada por parentes, violência sexual, mas a gente traz também essa violência física, essa violência corporal, essa agressão que é cometida por aquela pessoa que tinha que dar amor e carinho. Vamos acompanhar a reportagem. A pequena vítima de 3 anos de idade apresenta sinal de espancamento por todo o corpo e indício de queimadura na orelha direita. A polícia chegou até a mãe da garota, depois que a mesma levou a vítima à unidade básica de saúde Dr. Aldir Versosa, no bairro Itaú da 2, na zona leste da cidade. A médica que examinou a criança chamou a polícia, que deu voz de prisão para a mãe da garota. O delegado Adilson Cunha instaurou um inquérito para apurar o caso. Foi constatado, primeiramente, várias lesões nessa criança. Suspeitando dessa situação, o investigador de polícia resolveu trazer a criança junto com a mãe até aqui. A mãe no início negou tudo, falou que era apenas um brinco, que não tinha feito. Mas depois a gente averiguando com calma a situação, e nós chegamos à conclusão que realmente a mãe havia exagerado nas correções com a criança. Poucos minutos antes de entrar para a cela, ela pediu para falar em particular com o policial civil José Maria Castro e fez uma revelação. Quem espancou a garota não foi ela. Segundo suas palavras, foi o seu companheiro. Segundo o delegado Adilson Cunha, a polícia irá notificar o companheiro para que o mesmo esclareça a sua participação na agressão à criança. A pequena vítima está sob os cuidados do Conselho Tutelar de Parintins, no abrigo municipal Vovó Conceição. Olha, não é o primeiro caso. A gente trouxe só essa semana vários casos de agressão, inclusive uma criança aqui na capital de 11 anos, que suspeita de ter sido assassinada pela mãe por estrangulamento. Eu não sei o que está acontecendo na cabeça desses adultos que colocam o filho no mundo para agredir e para bater. Uma criança indefesa de 3 anos de idade, que é fruto, se ela está mal educada ou se ela está fazendo coisa errada, é fruto do que a mãe está fazendo em casa, do que o pai está fazendo em casa. Quem tem que educar é o pai e a mãe. Então ela é um pequeno espelho seu. Então não castigue essa criança. Se castigue você, se quiser, mas não agrida uma criança indefesa de 3 anos de idade, como a gente está trazendo aí das notícias lá de Parintins, lá da nossa ilha, que tanto traz alegria e traz esse tipo de notícia. A gente tem que dar esse tipo de notícia aqui, que essa mulher que está sendo discreta, a gente está sendo discreta e omitindo aqui o rosto dela para poder garantir a segurança da mãe, porque ela não é nossa preocupação não. Nossa preocupação é a criança. A criança que não pode ser identificada. Ela, se for identificada, é até melhor. Agora a criança não. A criança já sofreu demais e ela não tem que ser vítima de gente que ainda fica tirando onda, ainda fica brincando com essa situação que a criança passa. esperamos que ela seja julgada, essa mulher, julgada e condenada, e que essa criança consiga encontrar carinho nesse mundo. 12 e 2, você que está acompanhando o programa da comunidade, fica ligado com a gente e se liga aqui na dica, que eu tenho uma dica especial para você que está do outro lado acompanhando. Vem cá comigo, vem. Vamos lá, que tem dica aqui para você que está do outro lado, os benefícios do ômega 3 você já conhece. Agora o que você precisa saber é que nem todos os ômega 3 são iguais. Esquece isso aqui, viu? Eu recomendo para você o ômega 3 da Divicon Pharma. Um ômega 3 com qualidade comprovada e produzido com as melhores matérias-primas e dentro de um rígido controle de qualidade. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Há um bom tempo eu tomo ômega 3. E como todo mundo, eu achava que era tudo igual. Até que um amigo me indicou o ômega 3 da Divicon Pharma, dizendo que tinha mais qualidade. Eu tomei e realmente faz a diferença. Os meus exames nunca foram tão bons. O ômega 3 da Divicon Pharma realmente tem mais qualidade. Viu? O ômega 3 da Divicon Pharma possui a quantidade ideal de ômega que você precisa diariamente. E tem mais. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, não se deixe enganar, exija ômega 3 da Divicon Pharma. O verdadeiro ômega 3. Márcia, tá aí, recado é com ela mesmo, né? E eu tô aqui com o Sidney Schenkel. Sidney Schenkel, fala pra gente aí quantos anos já de carreira. De carreira. De carreira, como profissional, desde os anos, mais de 25 anos já. Aí você morava onde? Embora não pareça, então... Você morava onde? Em Pimenta Bueno, Rondônia. Rondônia, Rondônia, estado bom, hein? Estado bom, muita carne, né? Aí veio pra Manaus, já cantou? Não. Já. Eu comecei a desenvolver a música na minha vida aos 6 anos de idade, né? Meu pai gostava muito e me incentivou muito. E aí eu vim pra Manaus aos 12 anos, que ele era mestre de obra e veio construir uma obra aqui e me trouxe pra cá. Então eu vim aos 12 anos pra Manaus, comecei a luta aí com 12 anos de idade. Aí começou a cantar que ritmo já? Sempre o sertanejo. Sempre o sertanejo, sempre defendeu esse ritmo musical. Só que na realidade era a música mais moda raiz, né? Moda caipirona mesmo, entendeu? Música que falava do campo, né? Hoje a gente modernizou bastante, mas quando eu cheguei era... Que é um ritmo lá do centro-oeste, né? Isso, isso. Foi a música bem tocada, tem muito fã dessas músicas. Inclusive a gente tava conversando até no Facebook com o pessoal de casa, pra você que tá aí acompanhando o Facebook também aqui do programa da comunidade. A gente falou sobre a defesa aí do sertanejo, né? Isso. Tá dando pra viver de sertanejo aqui na cidade. Graças a Deus. Tá, né? Eu tô conseguindo comer todo dia, eu tô dando o sertanejo. Então não virou modão. Aliás, a gente tava falando que virou moda, né? Aí o carinha botou a calça apertada, blusa apertada, pensa que já é cantor sertanejo, cabelo bonitinho. Mas não é não, né, mano? Não é não. Então dá agenda aí pra gente, pra gente te acompanhar. Eu tenho uma colazinha aqui, eu vou falar da agenda toda, tá? Do resto do ano aqui, ó. Hoje em Chapéu Goiânia. Hoje em Chapéu Goiânia, a partir das 20 horas. Aí amanhã estaremos na Ilha do Parque, lá do nosso amigo Elinho, Sushi. Dia 19 no Rancho do Sertanejo, sábado que vem. Nós estaremos em Silves em outubro, na festa do Saracá, de 100 anos do Saracá. Também no Reveillon em Silves. O Fecani em setembro, se Deus quiser, que é melhor o Fecani esse ano. Um abraço pra todo mundo. Da terra da pedra pintada, alô Itacoatiara. Festa do Tucunarém, São Sebastião. E festa da banana de Caroebe, Roraima e Boa Vista. Tá certo, tá certo. Olha, então vamos reforçar. Vamos lá. Que o Facebook... Aliás, como é que é, diretor? Fala pra mim. Olha aí, ó. Ah, tá, beleza. Olha só, só pra quem tá em casa ficar ligadinho aí, ó. O Instagram dele tá aí na tela. Isso. E também temos aí o telefone de contato do Sidney Schenkel, certo? Tá aí na tela. Pra você, pra você quiser contratar ele, é só chamar que ele vai pra qualquer coisa, né não? Não me contrata aí, gente. Tão precisando, viu? E olha só, você não esquece, não esquece que você tá concorrendo aí, ó, a essa cesta da H2O. Liga, participa, tá? Manda aí com a melhor frase, homenageando o seu pai, que você pode levar essa cesta aí da H2O. Mas não precisa mandar foto não, viu? É só a frase, beleza? Manda, participa aqui pro nosso WhatsApp, pra você concorrer e levar aí essa cesta da H2O. Beleza? Então tá dado o recado e agora vamos de música. Sidney Schenkel, aqui, certamente, no programa da comunidade. Essa é uma ação autoral, né, que a gente resolveu trazer pro nosso repertório novamente. É a música do Rumi Menezes, ela é fala de amor, chama-se Jogo do Amor, vamos lá? Jogo do Amor Prazer Estou apaixonado, predestinado a viver loucamente esse amor Você me faz feliz, é o que eu sempre quis, o sonho que se realizou És minha amante, amiga, e me convida a viajar nas asas da ilusão Pois com você eu vou, seja pra onde for, muito além do horizonte Pra onde manda o coração Ah, tão louco que essa paixão Feliz no coração Que vivem em um amor assim Ah, desejo e sedução Delírios da paixão O povo ardente do prazer Estou apaixonado, predestinado a viver loucamente esse amor Você me faz feliz, é o que eu sempre quis, o sonho que se realizou És minha amante, amiga, e me convida a viajar nas asas da ilusão Pois com você eu vou, seja pra onde for, muito além do horizonte Pra onde for, muito além do horizonte Pra onde manda o coração